Que é o exemplo de um painel ripado de madeira, com detalhamento, e um espelho bisoteio. Eu quero trazer junto com essa mesa aqui, eu quero trazer um esquema nessa linha, tá? Então vamos fazer isso aí? Pra isso, pessoal, nós vamos entrar hoje nessa opção chamada Novo em Famílias. Aqui, se você fez a instalação completa do Revit, você vai receber aqui o template com vários detalhezinhos, vários presets pra você iniciar dentro do Revit, como configuração de textos, ou configuração de modelos em 2D, ou luminárias métricas. Nesse caso aqui, nós vamos, tem muitos aqui. Nós vamos utilizar a opção do mobiliário métrico, tá? Padrão. Certo? Pra gente começar a trabalhar, enquanto o template abre aqui, nós vamos organizar hoje a unidade do projeto, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é entrar aqui no gerenciar, nós vamos entrar aqui em unidades do projeto, tá? Comando UN ou comando UN, atalho. E aqui em comprimento, nós vamos alterar de milímetros para metros com duas casas decimais, tá? É uma forma bem interessante pra gente trabalhar, certo? Pra gente começar essa aula de uma forma legal, de uma forma que a gente desenvolva esses detalhes de modelagem, eu vou trazer duas famílias aqui, tá? A primeira delas é um sofá e a segunda é uma cadeira, tá? Tanto faz um dos dois. Os dois vão precisar ver aqui. Então, pra gente trabalhar com essa modelagem linkada, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui nos meus blocos, né? Eu vou trazer de início aqui, vamos ver aqui, ó, um sofá. Eu vou trazer um sofá relativamente pequeno, tá? De 2,20 de largura, tá? Lembrando, pessoal, que quando tu vai projetar, tu tem os padrões, né? Geralmente, tu vai encontrar de 2,20, 2,5, 3, 3,5, enfim. 2,70 às vezes também. E a gente vai trazer aqui também, nesse caso, a gente vai trazer... Eu vou usar o comando cm, tá? Ou inserir, carregar família. Nós vamos trazer aqui cadeiras, tá? Nós podemos usar essa aqui, trazer uma cadeira mais simples, né? Pra fazer o jogo um pouquinho mais simples aqui. Então, eu vou trazer essa cadeira mais enxuta, tá? Eu digo não com tanto... Ó, essa aqui é um pouquinho mais estofada, aquela é um pouco mais simples. O conceito é o mesmo, tá? Você pode utilizar das suas famílias. Eu vou aproveitar e adquirir as bocas. Já vendi, né? Seguinte, vamos lá. Então, o que a gente vai fazer agora? Primeiro, vamos projetar esse espaço. Vamos entender como que a gente pode projetar. Eu vou vir aqui em criar e vou usar o comando de linha de modelo, tá? Eu vou clicar aqui e eu vou utilizar essa ferramenta de retângulo pra gente projetar a mesa. Importante tu entender o seguinte, tá? Que quando tu vai fazer uma circulação, pelo menos quando eu aprendi na faculdade, trabalhando, desenvolvendo vários projetos, é interessante que tu tem uma circulação de entre 60 e 80, tá? Nesse caso aqui, ou 70 da mesa até a parede. Eu acho muito pouco. Então, geralmente, eu gosto de utilizar pelo menos 80 pra começar, tá? Então, essa família vai ser projetada com 80 pra espaçamento. Aqui na mesa, não é uma mesa grande, né? Você pode perceber aqui que não é uma mesa grande e que a gente vai fazer espelhadinha aqui pra ficar legal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um metro, mas, claro, podia ser até menos, tá? E agora, nós vamos colocar aqui as cadeiras, né? Só pra vocês entenderem, ó. Vou posicionar uma cadeira aqui. Vou dar um mirror, tá? Ó, é relativamente pequeno. Aqui eu não cuidei essa medida. Eu vou colocar aqui um e meio, tá? Não vou colocar uma medida muito grande, não. Vou botar um comprimento muito grande. Nós vamos centralizar aqui essas duas cadeiras. Nós vamos colocar uma cadeira aqui, ó, nesse sentido, né? Centralizando o midpoint com o outro sentido. Então, aqui nós vamos colocar também. O que é importante, tá? Ficar simétrico o conjunto das duas cadeiras. Isso tem que estar alinhadinho, né? Pra gente começar a trabalhar. Olha lá. Ó, tá vendo aqui, ó? Esse conjunto tem que estar alinhadinho. Pra gente começar com o outro sofá também. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou usar o sofá. Eu vou dar aquele move de ponto 80. Que a gente tem no outro sentido também. Vou colocar aqui, né? Automaticamente, eu vou colocar um ponto 10. Pra fazer esse painel. E já vou deixar também aqui um 05 da parede. Pra fazer esse painel também. Então, a gente já sitiou essa planta. Justamente pra gente entender. Como é que a gente vai resolver esse projeto em si. Nós podemos fazer isso em duas partes. Fiquem à vontade. Qual que é a ideia aqui? Trazer uma composição que fique legal pra vocês. Trabalharem nos projetos. Eu, Felipe, vou fazer o seguinte. Pra gente entender isso aqui. Eu vou colocar com a ferramenta LI. Tá? Eu vou dar um offset aqui, ó. De ponto 80. Certo? Olha só. Ponto 80. Eu vou colocar aqui. Eu não lembro se foi ponto 90. Deixa eu dar uma olhadinha. Eu acho que foi um metro. Hum? 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 Ponto 80. Tá? E agora eu vou colocar aqui mais um offset de 2.5. 40, pode ser? Vamos ver aqui. Tá. A gente faz uma composição legal de espelho bisotei aqui. E vai ficar a critério de você. Lógico. Nós vamos criar aqui um espaçamento, né? Eu vou colocar aqui um LI. Na parte de cima. Vamos colocar aqui. Olha. Tá 2,60. Até tá muito alto, né? Vamos colocar um 2,5 aqui. Pra ficar uma família padrão. 2,5. Você é um pé direito aí um pouco menor, mas é um pé direito interessante, né? Menos que 2,40 fica ruim. Vamos lá. Vamos fazer essa aula aí. Seguinte. Primeira coisa. Eu vou vir aqui em extrusão, tá? Vou vir em extrusão de sólido. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a ferramenta de retângulo. Olha lá em rosa. Olha magenta. Tá vendo? Eu já coloquei esse perímetro. Beleza? Pra galera aí do... Espero que a galera esteja vendo bem. Comenta aí. Tá vendo bem? Tá conseguindo ouvir legal? Comenta aí, galera. Deixa o teu comentário. Então é o seguinte. Nós vamos colocar aqui a primeira extrusão. Certo? O que a gente vai fazer? Tá vendo aqui no 3D? Só tá linhas e anotações, né? Vamos ajustar isso aqui. Vamos colocar não pra 10. Nós vamos colocar aqui nível alto. Vamos colocar aqui opções de exibição de gráficos. Suavizar as linhas com suavização de serrilhado. E também vamos colocar o plano de fundo grandiente. Por que eu, Felipe, utilizo isso aqui? Porque o contraste é muito melhor pra você visualizar o desenho em si. Então a gente consegue entender melhor toda essa parte de modelagem fazendo isso, tá? É um preset que eu, Felipe, utilizo, tá? Deixo essa dica pra vocês. Nós vamos selecionar essa modelagem agora. E aqui em final da extrusão, a gente vai colocar aqui, ó. 0, 1, 8, tá? Vou colocar um painel com pouca espessura. Legal é o seguinte. Nós vamos vir aqui. Presta atenção nisso aqui, tá? Criar, extrusão, lá em cima, tá? Sempre as ferramentas de modelagem lá em cima. Vou clicar em extrusão de sólido. Vou vir aqui, ó. Em definir o plano de trabalho, tá? Selecionar um plano no meio dos três opções. Vou clicar OK. E vou selecionar lá em azul, ó. A extrusão que a gente fez. Eu vou usar o retângulo agora, tá? Vou colocar aqui do lado. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui, ó. 0, 2,5, por exemplo. Posso colocar 0,5? Vai depender do ripado que você quiser. Esse ripado é um pouco mais espesso. Então eu vou considerar aqui 0,5. Vai ficar mais grosso, tá? Vai ficar um ripado mais pesado. Beleza? Então o que eu vou fazer, ó. Eu vou finalizar. Eu vou desassociar o plano de trabalho. Eu vou entrar no 3D. Vou selecionar essa modelagem. E eu vou colocar aqui, ó. 0,018, tá? Fiz um ripamento. Como que a gente aplica isso aqui de forma contínua? Tá vendo lá em cima que tem o comando copiar? Eu vou dar um Windows mais aqui, ó. Com zoom pra vocês entenderem. Tá vendo aqui o copiar? Olha só. Eu vou copiar isso aqui. Colocar aqui, ó. 0,10, tá? Então você vai perceber que eu tô intercalando isso aqui. Entre cheio e vazio. Certo? Eu vou selecionar isso aqui. Vou colocar um copiar. Vou marcar a opção de múltiplo. E vou pegar sempre o intervalo entre o macho e fêmea. E vou copiando. Beleza? Olha só que prático, né? Existe uma ferramenta que acelera melhor isso aqui. Qual que é essa ferramenta? Tem duas. Tem o AR e tem o copy múltiplo com mais seleção, tá? Então eu pego aqui uma seleção maior e só copio pro lado. Olha lá, ó. Acabou. Finalizou em, como eu diria, em dois palitos, tá? Beleza? Então é o seguinte. Tá aqui o meu açor ripado. Beleza. Rimpadinho. Ok. Fácil pra entender. Pra fazer, né? Agora eu vou fazer isso pelo bisote. Isso aqui é importante pra você entender a composição. Primeira composição. Entenda que primeira a composição, depois o resto. Tá? Por isso que eu tô desenhando com linhas. Linhas, linhas, linhas. Entenderam? Anota isso aí. Então é o seguinte. Ó, vou pegar aqui, colocar duas linhas. Eu vou dar o comando DI. Anota aí. DI. Tá? Que é a cota alinhada. Vou pegar aqui. Vou colocar de forma contínua. Tá vendo que tem um equi, um traço? É a equidistância. O que que vai acontecer? Ele vai dividir em três espaços proporcionais. Então pra gente fazer composição, isso aqui é muito interessante pra trabalhar. Tá? Galera, seguinte. Vamos entrar aqui em criar. Agora vamos utilizar a ferramenta de mescla. Tá? Ó, uma ferramenta um pouquinho diferente. Aqui ó. Mesclar. Tá? Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos desenhar isso aqui em duas etapas. Vou pegar primeiro. É uma... São duas extrusões. Tá? Ó, eu vou colocar uma vez. Tá vendo lá em cima editar topo? Ó, vou clicar em editar topo. E vou desenhar isso aqui, ó. Recuando dois e meio. Tá? Então aqui ó. Vou dar um offset nessa modelagem. Desmarcando aqui o copiar. E colocando aqui ó. Zero, dois e meio. Tá? Pra fazer um quarenta e cinco graus. Bem interessante. Tá? Tirei o zoom. Tá vendo aqui? Ó. Desassocia. Vou colocar aqui. Zero, zero. Seis. Do espelho. Olha lá. Tá vendo aqui? Olha que legal. Como a gente criou esse padrão. Eu vou só dar um copy. Tá? Múltiplo. Ó. Um. Dois. O que que fez? Fez a composição. Melhor que isso. Eu vou selecionar. Vou deletar aquelas linhas lá. O que que eu vou fazer? Eu vou selecionar. Essas duas aqui. Essas três. Comando DM. Tá vendo lá em cima. Espelhar desenhar eixo. O que que eu vou fazer? Vou pegar o midpoint disso aqui. Da mesa. Olha lá. Eu tracei uma projeção. Espelhou. Bem certinho. Tá? Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma composição interessante aqui. Né? Então. Vamos colocar o espelhão aqui também. Entendeu? Seleciona. Copy. Comando copiar. CO. Tá? Copiei. Como é que eu altero uma propriedade de mescla? Como que eu altero uma propriedade de mescla? Vamos prestar atenção aí. Corda. Vamos lá. Editar base. Primeiro. Alinhar. Ok. Vou clicar aqui em editar topo. Mais uma vez. Ó. Lá em cima. Editei a base. Topo. Zero. Dois e meio. Tá? Tirar o zoom. Mais uma vez. O que que eu fiz? Eu aproveitei um elemento. Um elemento. E eu editei essa configuração. Pra usar com o padrão. Então aqui ó. Eu vou clicar em copiar. E vou subir mais uma vez ó. Uma. E duas. Galera. Duas ferramentas. Simples de elemento arquitetônico. que vocês vão aplicar nos projetos de vocês. Com essas ferramentas que a gente fez aqui. Vocês podem aplicar em várias famílias. Vocês estão entendendo? Então aproveita essas dicas aí. Tá? Começar a cobrar mais caro pra fazer. Não vou fazer mais gratuita. Seguinte. Vou colocar aqui zero zero seis. Vou colocar mais pra... Tem uma coisa que eu queria fazer aqui que eu não fiz. Que é o seguinte ó. Nós vamos copiar isso aqui. Um painelzão lá pra trás pra estruturar esse modo. Tá? Então olha lá. Tem um painelzão lá atrás pra estruturar. Topzera. Vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer essa mesa aí. Começa... Eu sempre começo uma mesa. Pessoal. Eu sempre começo uma mesa pelo tamponamento. Tá? Então como que a gente vai fazer isso? Eu vou vir aqui em criar. Vou vir aqui em extrusão. Tá? Extrusão de sólido. Eu vou pegar a ferramenta de retângulo aqui. E eu vou fazer o tamponamento. Tá? Quem sabe aí a altura ideal de uma mesa. Quem sabe aí? Quem sabe aí? Quem sabe aí? O que que acontece? A altura ideal de uma mesa vai depender das pessoas que utilizam essa mesa. Eu vou explicar por quê. O que que acontece? Se são pessoas mais altas, o tamponamento tem que ter uma altura maior por causa das pernas. Né? Da coxa. O que que acontece? Nós vamos considerar uma medida padrão aqui de 1,75 e 1,80 colocando 0,73. Tá? 0,73. Você pode considerar, às vezes, 0,75 uma mesa. Tá? Muito cuidado porque às vezes vai ficar alta. Então eu vou considerar 0,73. Beleza? Olha que legal. Nós temos um detalhezinho aqui embaixo, tá? Que pode ser feito por mescla também. Vocês estão entendendo, né? Não tem necessidade porque eu já ensinei vocês como é que faz isso aqui. Já perceberam como é que funciona, né? Já entenderam o conceito. Se quer fazer, olha que barbado. Criar. Mescla. Tá? Olha lá. Topo. Beleza? Pega o mesmo. Vou dar uma dica aqui, ó. Utiliza o selecionar linhas, ó. Coloca o mouse em cima da modelagem que você fez. Aperta o tab. Sabe quantas vezes for necessário pra fazer um pulando de cadeia? Então eu finalizo aqui. O que que eu vou fazer? Vamos ver aqui. É, só tu tem que colocar um 45 depois, né? Pera aí. Pra dentro aqui, ó. Um offset bonitão. Né? Vou deletar essas linhas aqui. Aliás, as linhas aqui, galera, pode deletar tudo, né? Não precisa mais das linhas. Vamos lá. Vou colocar aqui 018. Certo? Beleza? A gente precisa mover isso aqui pra cima. A mescla entende isso aqui de uma forma diferente. Tá? Então o que que acontece? Eu tenho que dar um move pra ela encaixar. Olha lá como é que foi o acabamento, ó. Como tem naquela imagem que a gente tava acabando de ver. Tá? Beleza? Ó. Vamos mudar a sequência aqui. Essa base, ela é muito fácil. Essa base a gente vai desenhar sempre na vista lateral. Tu tem que cuidar muito a questão do funcionamento dessa mesa, né? Eu vou fazer um retângulo aqui, ó. Normal, né? Retângulo normal. Normalzinho. Vou dar um move aqui. Tá? A gente vai recuar aqui, ó. Ponto 25. E eu vou recuar. Ponto 25. Tá? Pra gente ter um espaçamento que a gente possa colocar a mesa... As coxas, né? E até o joelho embaixo da mesa. E que funcione. Certo? O que que eu vou fazer? Eu vou dar um offset aqui um pouco maior. Com uma base de 5, tá? É um retângulo. Vou marcar o copiar. Beleza? Ó. Vou marcar o copiar aqui. Vou finalizar. E vou desbloquear aqui. Certo? Olha lá. Ó. Temos uma basezinha legal. E o que que eu vou fazer, ó. Eu vou só selecionar ela. Eu vou dar um comando mover. Move. Tá? MV. Aqui em cima, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Comando mover aqui, ó. Tá? Então, ó. Vou pegar o midpoint. Triângulo midpoint. Triângulo midpoint. E vou buscar o outro triângulo do midpoint. Tá? Olha lá. Certinho. Beleza? Cadê a galera? Quero ver... Quero ler os comentários aí depois. Tá? Essa base tá muito fina. Vamos colocar aqui com ponto 40. E eu acho que agora ficou demais. Mas tudo bem. D mais. D mais. Vamos colocar 35. Ui, ui, ui. Preciso tomar uma água. Respirar. Pera aí. 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 Aqui. Tá. Primeira partezinha da modelagem é ok. Seguro o barinho. Beleza? Vamos tomar uma água. Olha lá como é que ficou a modelagem. Beleza? Vamos aplicar umas texturas aí. Hã? Vamos ver? Seguinte. Vamos lá. Texturas. Vamos começar aqui com madeira. Madeira! Vamos lá. Aqui, ó. Vou selecionar, tá? Lá imobiliário. Tá vendo aqui, ó? Nessa região. Pra quem tá vendo no YouTube fica mais fácil, né? Pra quem vê no YouTube fica mais fácil. Deixa eu ajeitar meu cabelo. Vou colocar aqui três pontinhos. Tá? Seguinte. Pra gente criar os materiais. Vamos fazer o seguinte, ó. Criar novo material, tá? Botão direito. Renomear. Vou colocar aqui, ó. Madeira, tá? O que que eu faço? Coloco o asterisco pra ter hierarquia, certo? Na organização dos materiais. Eu coloco uma referência. 7, 7, 7. Tipo um... Boeing. Vou colocar aqui, ó. Utilizar aparência de renderização. Sempre vai pegar o RGB parecido. Parecido, tá? Vai pegar o RGB parecido da textura. Vou clicar aparência e eu vou utilizar uma opção chamada Substitui este recurso. Então nós vamos clicar aqui. Vamos esperar carregar. Eu vou entrar em biblioteca de aparência e não vamos utilizar recursos físicos, tá? Não no BIM. Só a biblioteca de aparência. Então nós vamos utilizar aqui madeira, tá? Vamos colocar aqui, ó. Em bétula. Vamos clicar aqui nessas duas setas que vai substituir esse material. Vamos clicar aqui. Ok? Ok. Vamos selecionar todo esse bisotê. Este bisotado. E vamos aplicar como espelho. Como é que eu faço isso? Selecionei a modelagem. Mesmo esquema anterior. Renomear. Espelho. Vamos clicar aqui em utilizar aparência de reembarização. Tem um macete aqui. Substituir este recurso. Nunca coloque os espelhos com cor a não ser que seja o reflecta. Tá? Vai por mim. Sempre a opção do 100 tons. Ou tu vem no RGB aqui, ó. E coloca este aqui, ó. Tá? 192, 192, 193, 192, 193, 192, 193. Tá? Sempre. Beleza? Então aqui, ó. Vamos selecionar a mesa, tamponamento. E vamos criar um laqueado branco aqui. Então, como que eu crio o laca. A laca. A laca. A laca da laca. Vou utilizar a aparência de renderização Aqui em aparência, galera, é o seguinte Tá vendo lá em cima? Deixa eu mostrar aqui um zoom Configurações de renderização A gente vai colocar aqui qualidade de produção Que aí a renderização vai ficar melhor Tanto no Lumion, quanto no Escape Quanto no Rapt Vou colocar a cor aqui, branca Eu vou colocar aqui com brilho 100% E eu vou colocar aqui, reflexibilidade Olha só, olha só 13 e 14 Ou 13 e 13 Tá? Vou tirar aqui Beleza Olha lá Ok O que a gente vai fazer agora? Vamos dar uma humanizadinha aqui Vamos dar um toque legal Pra ver, né? Dar uma vida aqui Tá Vamos lá Vamos começar aqui com O sofá Vamos colocar aqui um tapete geométrico Pra ficar bonitinho Tu quer o tapete geométrico ou cor de boi? Cor de boi Tá Vamos colocar o cor de boi Pera aí Não sei onde que ele tá É, vai o geométrico Galera Pra colocar o tapete Ó Vou posicionar ele aqui Olha lá Beleza? Ok, né? Podemos colocar uma mesa de centro Podemos colocar uma mesa de centro No caso aqui Eu vou aproveitar e trazer uma pronta A gente poderia modelar Por exemplo Mas eu já Tenho algumas ferramentas de modelagem Pra vocês hoje Eu acho que tá legal, né? Vamos colocar algo assim Muito previsível Vai? Previsível Olha lá Ah, mas ficou legal, né? Ficou legal Ficou legal Vou colocar aqui uns Ah Vou colocar uns travessi Umas almofadas, né? Deve falar travessi Fica estranho Deixa eu pegar aqui Umas almofadas Cadê a galera aqui? Eu quero os comentários da galera aí Dá alô aí, pô Pô Cadê vocês? Cadê vocês? Tô fazendo uma live aqui Na sexta-feira Pra vocês Vocês não tão aí Cadê vocês? Oi Será que ficou bom? Ficou invertido Pera aí Vamos colocar aqui, ó 180 graus Beleza Então olha lá Olha que bonitinho que ficou Olha que bonitinho que ficou Olha Olha que legal Ó Aqui vamos baixar, né? Pra senão fica estranho Entenderam? Então aqui, ó Mirror Comando DM Olha lá Pô, ficou legal, hein, galera? Olha que legal ficou Tá? Vamos colocar aqui Um quadro, né? Um quadro legal Um quadro legal Legal, legal Legal Tá, agora tem que achar o quadro, né? Vamos achar um quadro aqui E aí Eu gostei Colocar esse aqui O que eu faço? Eu vou deixar dois Aqui É que assim, ó Vocês vão mudar depois Como vocês acharem melhor A questão das imagens, né? Então aqui eu vou colocar um metro Ó Mais ponto vinte e cinco Aí Mais ponto vinte Tá? Ó Nós vamos aqui Um DM Point Hum Entenderam aí, ó Beleza? Aí vocês ficam a critério de vocês Depois mudar a imagem, né? Ó Quis deixar assim Vou deixar uma coisa, né? Mas O que eu vou fazer? Eu não gosto Eu não gosto de deixar Tanto espaçamento Então eu vou deixar aqui O ponto dez E ponto dez Eu não gosto de deixar muito espaçamento Entre os quadros Eu gosto de uma coisa mais unitária Tá? Mas a composição Também não precisa ser tão perto Então a gente vai mexer aqui Zero cinco, tá? Aqui, ó Zero cinco pra lá Zero cinco pra cá É isso aí Tá Mais ou menos Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Vamos colocar algumas Vamos colocar umas humanizações legais aqui Vou tentar pelo menos, né? O que a gente coloca Num criado mútuo? O que a gente coloca Num criado mútuo? Uma pergunta, né? Uma pergunta Uma perguntinha, né? Vamos ver aqui Uhum Tá, mas é isso que eu vou colocar Em cima da mesa Né? Né? Vamos? Né? Vamos? Aí, galerinha Uau Ficou bonitão Então aqui, gente Vamos dar um pôr aqui Ponto setenta e três Lembrando a altura, né? Ó Lembrando a altura da mesa Nunca deixe objetos voando Por favor Não deixe objetos voando Tá? Sempre deixar organizadinho aqui Vamos colocar aqui Também Ó Hoje é o dia Pra flor Eu vou botar a frô A frôzinha Pra vocês ficar legal Senão eu vou te dar Aí, porra Ponto setenta e três Aí Aqui, ó Vamos dar uma só Um, um, um Ó Ó, ficou legal, hein? Coisa diferente e tal Deu a humanizadinha e tal Colocar uma iluminação, né? Uma iluminação legal Descases Utilizantes Demorou pra dar risada Não tô tão engraçado assim A Rafa dava risada mais fácil, galera Ó Ó Vamos colocar aqui uma luminária Bem, bem parecida com o que tem ali Eu acho que é a mesma, na verdade Cuidado quando tu vai utilizar uma luminária Porque sempre configurar certinho, né? Ó Nesse caso aqui Eu vou colocar ela pra cima e tal Tá grande isso aqui Enfim Não vai rolar Não vai rolar Não vai rolar Isto é um Isto não vai rolar Também é um trambolho Vamos ver aqui Ah, essa aqui é bem legal Acho que válido Um pouquinho diferente, mas acho que combina com o estilo Perfeito Pessoal, sempre proporcional Quando tu vai fazer também Cuidado a iluminação Sempre proporcional ao espaço Nunca compre luminárias Muito grandes As pessoas exageram Às vezes E nem tire o ripado dos arquitetos Quando eles colocam nos projetos Né Essas coisas aí Isso é tudo detalhes Ó, vamos ver lá pra cima Vamos ver Queria uma coisa mais Né Mas tudo bem Olha, uma coisa mais sutil Né, cara Isso aí Ficou legal também Tá Então eu vejo aí Mais um negocinho assim Tá bom, hein Tá bom, né, porvô Né, porvô É, porvô Gostaria, porra Gostaria, porra Gostaria, porra Gostaria, porra Gostaria, porra Um verdinho em cima da mesa Isso aí Ah, já sei Isso aí Dá todo o toque, né, pessoal? Humanizar faz toda a diferença Pra quem tá aí, acompanha aí, já sabe Humanizar faz toda a diferença, galera São os detalhes Que fazem toda a diferença Os detalhes que fazem toda a diferença Fazem toda a diferença os detalhes Beleza, então eu acho que aí Já ficou bem legal, vou tirar essa texta aqui Ficou demais aí, olha lá Fizemos um conjuntinho Meia hora exata Vamos testar e fazer umas render Ver se isso aí ficou bom mesmo Deu pra, né Acho que deu pra entender aí Essas coisas aí Então vamos lá Vou salvar aqui, né Conjunto Painé Estar E jantar 01 E fato Beleza Ai meu dedo Aqui Aqui Não sei Tá Seguinte Tô salvando a família Vou tomar uma Ó Galera Olha como é que ficou Beleza Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tá Pessoal Vou entrar em modelo aqui Arquitetura Ok Tá Vamos pegar aqui Ó Agora Traque em componente Carregar família, né Vamos Carregar aqui o conjunto inteiro Vamos fazer alguns testes Tá ficando bem legal Esse pacotinho Tá Beleza Agora Complicado pra achar Aqui só Pera aí Cara É Complicado Achar as coisas Aqui Aqui Vamos ver aí Como é que ficou Né Tá Vamos colocar aqui Estilos de representação gráfica Vamos lá Então aqui Nível alto Opções de desvição de gráficos Suavizar as linhas Com a suavização Vou colocar aqui As sombras Vou colocar aqui no gradiente Então aqui Representação gráfica Dos objetos Tá Então aí Vocês conseguem ver Como é que ficou Já tô dando até pra bater Tá ficando bom Representação gráfica Pra quem quer uma representação gráfica Limpinha Bonitinha Olha como é que ficou Olha o nível de detalhe Tá E olha No realista Agora Certo galerinha Vamos dar uma olhada Aqui no renderizado Aqui no estilo realista Ficou meio estranho Né Mas vamos lá Vou botar carregar aqui O notebook Espero que não exploda Aí Vamos testar Comando RR É só representação gráfica E fica assim Fica tranquilo Tá Eu acho Eu acho Vamos esperar carregar E aí galera O que vocês acharam Dessa aula Comenta aí Eu também não vi os comentários Vamos ver aqui A Irina Aqui a render 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 nativa do Revit Ficou legal Olha lá Nativa do Revit Olha Ali Siqueira Tudo bom E aí O que que tá achando Da aula Comenta aí Emanuel Mar Ótimo Ótimo Muito obrigado Querida Ernesto Galerinha aí Cara Legal Sexta-feira Olha lá Como aí ficou Isso tudo Deixa eu colocar Tentar colocar a câmera Aqui ó Ficou bem interessante Né galera Porque a gente consegue Aprimorar bem Dentro do Revit Principalmente com essa Área de marcenaria Percebe né Com essas ferramentas Personalizadas Você consegue Ter uma autonomia Bem interessante Pra trabalhar Dentro do Revit Né galera E olha lá Pra quem acha Que não é Pra quem não acha Que é Um render nativo Do Revit É render nativo Do Revit Né galera Vocês podem fazer Coisas incríveis Com o Revit Na área de interiores Né Caroline Lima Jane Chegando aí Boa tarde Boa noite É noite É noite Certo galerinha Certo Olha só Tem uma ideia Bem legal aqui Pra vocês Tá Pra quem quiser É o seguinte Tá Vou deixar aqui Deixa eu ver aqui Ó Vou deixar os convites Aqui pra galerinha Tá Se inscreva aqui No meu canal Ativa o sininho Das notificações A gente tá fazendo vídeo Todos os dias Pra vocês Eu tô fazendo Uma série De aulas Muito legais Aqui De modelagem Pra vocês Tá Modelagens Bem interessantes Pra quem quer se aprimorar Dentro do Revit São muitos vídeos Tá Essa série Pessoal Eu tô fazendo O pacote Número 7 Né O pacote Número 7 Aí De blocos de Revit São 5 São 5 conjuntos Eu tô modelando E mostrando Todos Pra vocês Como que eu tô criando Do zero Aqui pra vocês Eu mostro Pra vocês Todo o conteúdo Tem umas aulas Aqui também De Revit Mais Escape Tem várias aulas Interessantes Pessoal Tem muito conteúdo Que vocês podem Acompanhar aqui Tem muitas aulas Muitas aulas Muitas aulas Que vocês podem Acompanhar aqui Tem conteúdo Muito valioso Pra quem quer Se aprimorar Realmente Dentro do Revit Na área de interiores Principalmente Mas tem externo Também Tá Ai que eu sei Peraí Galera Se inscreve no canal É só pra pesquisar lá Felipe Guilherme Tímola Tá Ativa o sininho Das notificações Também Beleza Aproveite E compartilhe Com seus colegas Ai Minha Seguinte Vamos lá Pra mais umas dicas Então Mais uns convites Se inscreva No meu Instagram Aqui Bocos de Revit Tá Se inscreva Aqui com a gente Beleza Se inscreve aqui Bocos de Revit Tem muito conteúdo Bem legal aqui Tá Tem imagens Do Revit Renderização Revit Mais Escape Tem trabalho Dos alunos Que já adquiriram Os materiais Tem depoimentos Dos alunos Que já Adquirir os materiais Tá bom Tem Pessoal Representação gráfica É um prato cheio Pra quem quer entender melhor Sobre representação gráfica Quer entender melhor As coisas aqui Pra trabalhar Beleza Então é muito interessante Pra quem quer Dar um upgrade Nos seus projetos Quer compreender melhor Mandar um abraço Cara Tenho tanto abraço Pra mandar Mas mandar especial Essa semana É pro Jair Que já Adquiriu os blogs De Revit O curso de interiores Tá sempre conversando Comigo aí Na lista de vídeo Se tu tiver ouvindo Um grande abraço Pra você Tá Comenta aí depois Mandar um abraço Também Pro Theo Queridão Theo Aí Às vezes Tá sempre Nas lives Participando Ixi Tem tantos alunos Cara Você é muito injusto Tá Todos aí Vocês Mas tem gente Mas tem gente Depois eu falo Outros Um dia Você para Falo pra galera Faço uma live Só pra trocar ideia Com a galera Querem uma live De novo Trocando ideia Com a galera Vou mandar um abraço Pro Jânio Também Seguinte Arquiteto Felipe Lá no Instagram Tá bom Arquiteto Felipe Lá no Instagram Segue a gente lá Me segue lá O Projeto Executivo Eu aplico na prática Eu ensino pra vocês Tá bom Se você não usa Instagram Você Tem que usar Instagram Acompanhe a gente lá No Facebook também Felipe Timo Arquitetura Segue a gente lá Beleza Lá Lá Maior Segue lá também No Twitter Me segue lá no Twitter Segue lá no Twitter Cara Segue lá no Twitter também Beleza Beleza E me segue lá no LinkedIn Beleza Faça conexão lá Pra quem Pra empresas e tal O pessoal Quer entrar mais em contato Por aqui Ou entrar lá direto No Arquiteto Felipe Tá bom Beleza É isso aí galera Se você ainda não Adquiriu meu curso Externo de Revit Adquiriu meu curso Externo de Revit Tá São 15 aulas São 15 horas de conteúdo Eu gravei Uma casa Que eu fiz Do zero Pra prefeitura Tá Até o final Sem pause Sem pause Pra você entender Como é que eu faço Ser uma casa Dentro do Revit De uma forma Prática De uma forma Eficaz Com método E Objetivo Tá Beleza Então pra quem Quiser se aprimorar Adquira lá Eu já deixei com 50% de desconto Você pode adquirir Com 10 vezes Lá no cartão Tá Beleza Então adquira lá Beleza Qualquer dúvida É só chamar no WhatsApp Tenho suporte Pra tirar dúvidas Também Tem o meu curso de Revit Pra interiores Que são 43 aulas São 12 horas de conteúdo Divididas em 10 módulos Pra quem que é Pra quem quiser Estudar Se aprimorar Dentro do Revit Tá Quer estudar melhor Quer compreender melhor O Revit Beleza Entre em contato Por aqui Também Adquira esse curso Esse curso é muito Mas muito Legal Pra quem quiser Se aprimorar Dentro do Revit Compreender melhor Como é que funciona O Revit Na área de interiores Ter a autonomia Pra modelar As famílias Pessoal Pra quem quiser Humanizar melhor Pra quem quer Entender melhor Sobre texturas Quer Entender toda a parte De iluminação E renderização 100% No Revit Também Tem o meu curso De InScape Né galera Tem o meu curso De InScape O InScape 2.0 Pra quem quer Se aprimorar Nas rendas externas São 6 horas de aulas Em 6 aulas E o curso De Interiores InScape Com 13 aulas E 3 horas De conteúdo Que são mais práticos E mais objetivos Pra você Renderizar melhor Os seus projetos Beleza E os blocos De Revit Como de praxe Pacote número 1 Com mais de 3 mil famílias Mais gerais Pacote 2 Com então De 500 600 famílias Tem mais de 600 Na verdade De marcenaria Galera Pacote 3 Só focado em humanização 260 famílias De auto Humanização De qualidade De praticidade Pra você aplicar Nos seus projetos E pacote 4 Que são em torno De 260 famílias De humanização E marcenaria E o pacote 5 É 6 Com 100 conjuntos De bloco Mais de 500 famílias De auto Nível de qualidade Pra você Humanizar Os seus projetos Vamos dar um foco Vamos dar um foco Antes de finalizar Pro pacote Número 5 Que hoje Eu vou fazer Uma promoção Desse pacote Número 5 Que está Com 50% De desconto Beleza Para quem quiser adquirir O pacote O pacote O pacote número 5 Adquira os blocos Contato Por aqui Tá bom Vou fixar o comentário Aqui Vocês podem adquirir São 100 conjuntos De blocos De Revit Pessoal Está na versão 2020 Isso aqui Olha o nível De qualidade São itens Muito práticos Pra vocês Aplicarem Nos projetos De vocês Certo De uma forma Bem eficaz Certo Prática Bem objetiva Pra você inserir Nos seus projetos Famílias De alto nível De qualidade São bem interessantes São muito legais Vocês vão encontrar Diversos itens Aqui Uma coisa bem bacana Que a gente tem Itens aqui Tanto de cozinha Banheiro Área de serviço Lavabo Tem um pouco De comercial Tem suítes Tem coisa de dormitório Tanto feminino Quanto masculino Quanto infantil Tem bastante coisa Interessante Pra vocês Aplicarem Nos projetos Tá O site Lá Que eu Com Podia Beleza Então aqui Pessoal Tem diversos itens De cozinha Olha o nível De qualidade Dos itens De cozinha Aqui Tá Em alto nível De qualidade Pra vocês Aplicarem Nos projetos De vocês Isso aqui Facilita muito Vocês vão Perceber Que vocês Podem editar Todas essas Famílias Vocês podem Aplicar Nos projetos De vocês De uma forma Muito prática De uma forma Muito eficaz Certo Tudo muito fácil De editar Muito fácil De manipular Tanto os blocos De humanização Quanto os blocos De marcenaria Vocês podem Editar Os dois Tá É bem fácil Para editar Olha quantos Blogos Interessantes Que tem aqui Que vocês Podem aplicar Nos projetos De vocês Tá Olha Na parte De suíte Pessoal Eu fiz várias Imaginações De vários Estilos Diferentes Para vocês Como eu estou Falando Para vocês Vocês podem Editar Isso aqui Tá Vocês podem Ajustar De acordo Com as necessidades De vocês Pessoal Aqui ó Tem muitos Itens de detalhe Bacana Para vocês Eu deixei Vários itens Decorativos Também aqui Vocês podem Utilizar isso De forma Separada Vocês podem Criar novas Famílias Com esses Recursos Para vocês De acordo Com as necessidades De vocês De acordo Com o que Vocês precisam Tá Beleza Tá Na versão 2020 Eu acho Que isso é Importante Falar Deixa eu Pensar Mais o que Representação Gráfica Limpa Vocês já Entenderam Isso Tem uma Representação Gráfica Limpa Propriedade De iluminação Já configurados Também Então Para quem Quiser Essas coisas Mais configuradinhas Tá muito Legal Beleza Vocês vão Chegar No nível De detalhe Bem alto Para quem Quer se aprimorar Quem quer evoluir Dentro do Revit Isso é um Recurso Bem interessante Tá Só para vocês Terem uma noção Do nível de qualidade Das famílias Eu abri aqui Algumas coisas Ele está na versão 2020 Então ou seja Vai abrindo Revit 2020 2021 2022 2023 Versões anteriores Não abrem Tá Olha a representação Gráfica O que ele fica São famílias Exclusivas Né pessoal Eu criei Tá Então vocês vão Ter uma autonomia Bem interessante É bem É bom É bom Olha os itens De cozinha Aqui Deixa eu mostrar Aqui para vocês Tá Olha quantas famílias Em uma Pessoal Olha o nível De qualidade Isso aqui Olha quantas famílias Em uma Que você vai ter Que você vai poder Aplicar nos projetos De vocês De uma forma Muito prática Tá Muito prática Muito objetiva Com resultado Para quem quiser Resultado Para quem realmente Quer transformar Os seus projetos De verdade Eu acho que é um caminho Bem interessante Para aplicar Tá bom Tem review completo Também ali No YouTube Para quem quiser Aprimorar Estudar um pouco mais Beleza No YouTube Tá Tudo mais detalhadinho Lá com O Samba melhor Para vocês entenderem Também Como adquirir Esses blocos Aproveita galera Porque é bem interessante São diversos itens De alto nível De qualidade Vou mostrando aqui Um pouquinho Para vocês Tá Ó Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Ó Diversos estilos Diferentes Né Para quem quiser Se aprimorar Aí Beleza Para quem quiser Aí Ir além Tá Para quem quiser A linha Só um caminho Bem interessante Tá Olha lá Ó Tá bem legal Tá galera Bem legal Com diversos itens De humanização Né Tá bem legal Tá bem legal Tá bem legal Diversos itens Aqui Para vocês Ó Uma cenaria Toda detalhadinha Iluminação Propriedade luminosa Do configuradinho Né Se quiser aproveitar Aí Certo Beleza Aproveita aí Ó Essa cozinha Essa cozinha É da hora Olha que massa Galera Olha o nível De detalhamento Isso aqui Quinzei Além Né Ó Beleza Olha que interessante Beleza Todas as texturas Configuradas Representação Gráfica Limpinha Pode renderizar Em outros programas Também Olha lá Galera São vários blocos De humanização É pago É pago São blocos Pagos Meu querido Uh O Hum alto O O Ó Ó Ó Ó Ó Peoplegenirír Únjói N reverse beleza galera então ficando por aqui ficamos quase uma horinha aí juntos grande abraço pra vocês até mais, tchau tchau valeu, valeu, valeu